Ora, vamos então falar aqui sobre criptografia, sobre encriptação, desencriptação e a importância da criptografia na segurança. Há aqui alguns aspectos que são muito importantes, há aqui uns conceitos básicos de criptografia, depois tipos de criptografia usando chave simétrica ou chave secreta, que é o tradicional, e também com chave simétrica ou chave pública, que é mais recente. Também vamos falar sobre hash. Ok, então, pronto, começamos aqui já com este conceito que é o que é criptografia, na realidade é a ciência da conversão de texto simples em texto cifrado e a conversão de texto cifrado em texto simples. Para se conseguir isso, nós necessitamos de um algoritmo de encriptação e de desencriptação e, tipicamente, necessitamos de uma coisa secreta, de uma chave ou mais para executar essas operações. E o que é que se consegue com a criptografia? Ora, se passamos ao texto simples, que é o inglês, o clear text, para texto cifrado, o que a gente vai querer é esconder o texto de possíveis pessoas que não devem ter acesso a esse texto. Portanto, um dos objetivos é claramente esconder a mensagem de quem não deve ter acesso a ela. Isto aqui, mapeando isto com as três propriedades da segurança que nós temos, confidentiality, integrity, availability, isto claramente tem a ver com a confidencialidade. No entanto, a criptografia contribui mais do que somente com a confidencialidade, porque para nós conseguirmos, ou quem vai conseguir desencriptar uma mensagem que foi encriptada, só consegue desencriptada, só consegue desencriptar porque é do tal algoritmo e usando a tal chave secreta, se a mensagem não tivesse sido adulterada. Porque adulterando a mensagem, a parte encriptada da mensagem, depois não se vai conseguir desencriptar. Portanto, com a criptografia também se consegue garantir a integridade da mensagem. Na realidade, fazendo, usando a criptografia, também se consegue aquilo que se designa por autenticação. O que é que é autenticação? É ver se a mensagem é autêntica. Isso inclui integridade, quer dizer, se não foi alterada. Saber de quem veio e também impedir que essa pessoa que escreveu a mensagem diga não, não, não fui eu que escrevi. Tipicamente, isto é feito usando uma password ou uma coisa secreta que só o emissor é que conhece. E, portanto, o emissor não pode dizer que não teve nada a ver com aquilo porque só ele é que poderia ter criado aquela mensagem. Está bem? Portanto, isto, os termos que são usados, é integridade, já conhecemos. Validação da origem, que permite saber quem é que fez a mensagem. E o não repúdio, que é essa pessoa recusar ter sido, ou dizer que não foi ela que criou a mensagem. Pronto, pois há aqui um conjunto de serviços dos X800, que podemos falar e que tem a ver com isto, mas... Nós podemos ver que, de facto, vocês já viram cá. Existem mecanismos de segurança, mas conseguir segurança de um sistema sem usar criptografia, acho muito difícil. Temos sempre que usar, tipicamente, alguma forma de criptografia. Ora, isto da criptografia não é uma coisa nova. De facto, acredita-se que já poderá andar por cá desde há cerca de 4 mil anos, que é muito tempo, não é? Vai, 2 mil anos antes de Cristo. Existem evidências dos egípcios, de facto, os imperadores usavam, sempre fizeram isso, não é? Como é que usaram, mandar mensagens secretas para os seus generais nas batalhas, de modo a que, se fossem interceptadas, não se conseguisse perceber o que é que elas continham. Peço acredita que haja algumas palavras cifradas nas escrituras. Aqui no templo de Júlio César, há cerca de 2 mil anos, foi usada aqui nas terras gálicas a chamada cifra de César. Nós vamos ver como é que é, está bem? Cá está, este, daquilo que eu falei de há 4 mil anos, tem a ver com este disco de Faistos, que se crê que está encriptado ou que permitiria desencriptar qualquer coisa, portanto, ainda não se encontra decifrado, mas crê-se que tenha a ver com criptografia. Algo também que era usado eram estas cítalas, que era uma forma, vai lá, rudimentar de encriptar. Simplesmente pegava-se num palo, não é? Enrolava-se uma tira de couro à volta e escrevia-se a direito, estão a ver? Aqui, send more troops to southern flanken. Estando enrolado naquele palo, consegue-se ler. Se a gente desenrolar essa fita, as letras não têm significado. S, D, S, F, não estou a perceber. Portanto, pode-se dizer que o algoritmo é enrolar aquela tira à volta de um pau circular e a chave secreta é o diâmetro do pau, não é? Dependendo do diâmetro, aquilo faz sentido ou não. Vocês podem até questionar a segurança deste tipo de mensagens, mas pronto, sempre é um bocadinho mais seguro do que não ter nada e, de facto, ter ali uma tira de couro com umas letras que não fazem sentido nenhum, poderão dissimular se os inimigos não conhecerem o algoritmo, não é? Qual é o algoritmo? É enrolar a fita à volta de um pau, não é? Mas, exatamente, a gente vê, dá uma forma engenhosa de fazer isso, não é? Bem, isto é uma cifra de transposição, iremos falar mais à frente. Portanto, isto é do sétimo século antes de Cristo, portanto, estão a ver coisas já há muitos anos. Mais recentemente, já do século XVI, temos aqui uma máquina de cifragem francesa, temos aqui as tais coisas que se há de ser para pôr ali, não sei muito bem como é que isto funciona, e aqui também na Segunda Guerra Mundial, as máquinas de cifragem eletromecânicas, estou aqui a mostrar uma, esta era a Enigma, a chamada Enigma, e era usada pelo exército alemão, ela acabou por ser depois cifrada por polacos e pelo Alan Turing, até existe um filme acerca disso, um filme bastante bom, que é o The Imitation Game, o Alan Turing foi muito importante, quer dizer, tal máquina Turing, que ajuda a definir os computadores hoje em dia, não é? Cá está outra máquina, também usada na Segunda Guerra Mundial, também alemãs, com os tais vários rotores. tais, esta aqui é a assessora do Enigma, os aliados também tinham uma máquina do género, isto usava uma sigla polialfabética, e cá faziam as suas, encriptavam, desencriptavam as mensagens. Ok, e portanto, como eu já disse, a criptografia é a ciência de conversão de textos simples em textos de cifrado e vice-versa, mas depois há aqui outras ciências que são interessantes, a criptanálise, que é a análise da forma como isso é feito, muitas vezes procurando obter o texto de cifrado, a partir do texto simples, sem conhecer a chave, ou tentar obter a chave tendo o texto de cifrado, portanto, ao fim e ao cabo, a criptanálise tem a ver com cracar aqui este sistema criptográfico, está bem? E pode-se ter vários objetivos. A criptologia engloba tudo, criptografia com a criptanálise. Podem acreditar que nos exércitos, hoje em dia, tem várias vertentes em grande força, não é? Portanto, a parte da criptografia, usar formas que não sejam facilmente descobertas pelos adversários, como a criptanálise, que é tentar cracar os sistemas criptográficos dos adversários. Em termos de conceitos básicos, isto aqui é claro, não é? Tem um texto simples que já sabem o que é, que é a mensagem original, o texto de cifrado é o texto simples que foi criptografado, usando o algoritmo e uma chave. Encriptação, o processo de conversão do texto simples é um texto de cifrado, desencriptação é um processo inverso. O algoritmo é aquela fórmula que é usada para encriptar e para desencriptar e a chave é aquela informação secreta que é necessária usar com o algoritmo para que o processo de encriptação e desencriptação possa decorrer. Ok. Em termos de tipos, aqui tem de dimensões que os sistemas criptográficos podem ter, temos aqui em relação às operações criptográficas, que é substituição, transposição, eu disse que a Cítala usava transposição, já vamos ver o que é que é substituição, transposição e produto, ou já aquelas duas coisas. Quanto ao... Já vais ver, quando te mostrar aqui a parte da transposição, que aqui parece, pode parecer uma matriz. Não sei se era atrás da foto da Cítala. Contou-nos-me de chaves, se é chave única ou chave dupla. A chave única é aquela tradicional, que pode chamar chave única ou chave privada ou chave simétrica, em que os dois interlocutores conhecem a chave, a chave é a mesma e é usada tanto para encriptar e como para desencriptar. Mais recentemente temos estes algoritmos que usam duas chaves, que até são completamente diferentes, mas existe uma relação matemática entre elas. E também quanto à forma como o texto é processado, ou se tem ali uma mensagem, pega-se num bloco dessa mensagem, é encriptada, depois passa-se outro bloco, que é encriptada, ou também mais recentemente que é por stream, muito usada na internet. Por exemplo, está-se a transmitir um vídeo que está encriptado. Não se pegou no vídeo todo, encriptou-se e depois foi-se enviado. Não, não, conforme está sendo enviado, está a ser encriptado. Então é por feixe, por aquilo que está a ser enviado, que vai sendo encriptado. Da criptoanálise, já falei, há aqui um grupo que está a tratar de ataques de força bruta e que eu disse também para fazer uma análise criptoanalítico, de uma cifra. E estes ataques criptoanalíticos podem ser variados, não é? Foi aquilo que estávamos ali a falar. Eu conheço o texto simples e o texto cifrado e quero tentar saber qual é a chave. ou conheço o texto cifrado, até quero tentar saber qual será o texto simples. Portanto, há aqui vários ataques criptoanalíticos que se podem usar. Porquê é que serve a criptografia? Eu já falei há bocado. Nós, em termos aqui, e por exemplo, quando temos um sistema de base de dados, em que temos os dados armazenados, podemos usar encriptação para encriptar os dados que estão armazenados. Quando estes dados estão a ser transmitidos, também podemos usar encriptação. Por exemplo, vocês podem usar um racho para encriptar a password, quando está armazenada. Quando está a ser transmitida, podem usar a HTTPS para que nem a sacha seja visualizada pelos atacantes. E, portanto, depois, quando é visualizado, também podemos só desencriptar as pessoas que depois têm o acesso, têm os privilégios para poder aceder a essa informação. Ok. Aqui a situação típica, não é? Tenho aqui uma mensagem. Dá-se a chave, ela é encriptada, depois é enviada, e do outro lado recebe-se a mensagem, é desencriptada, e o destinatário pode ter acesso à mensagem. Mesmo que um adversário tente ler a mensagem, ele vai lê-la encriptada, e a menos que consiga, de alguma forma, desencriptá-la, ou por ataques criptoanalíticos, ou porque, de facto, conseguiu, de alguma forma, obter a chave secreta, ele não consegue fazer uso da informação que pode ter. Ok. Então vamos agora à criptografia por chave privada, que é aquela tradicional, aquela que existiu durante cerca de 4 mil anos. Então como é que é? Nós temos um emissor e um receptor, temos um algoritmo e temos uma chave que é conhecida tanto pelo emissor como pelo receptor. E essa chave é usada para encriptar e a mesma chave é usada para desencriptar, está bem? E até à década de 70 era a única forma que se conhecia de criptografia. E que todos vocês conhecem, não é? Eu tenho ali, tenho uma password, até podem usar isso num zip, não é? Tem um cheiro zip, põe uma password e depois só quem se querem descomprimir aquele cheiro, só usando aquela mesma password é que se consegue descomprimir, certo? Qual é o problema desta criptografia por chave privada? Para já, tipicamente, é muito rápido em termos computacionais de conseguir, de encriptar e desencriptar, portanto é eficiente. O problema que tem é o seguinte, imaginem que vocês tinham que usar esta criptografia e estavam em guerra, não é? Vocês eram o tal imperador que tinha que mandar uma mensagem para um general, que está num teatro de guerra. Como é que conseguem mandar uma mensagem para esse general? Vocês dizem, bem, nós antes dele ter ido para a guerra, tirámos uma reunião e combinámos qual era a chave secreta. Pronto, isso aí funciona, mas se ele é apanhado, pronto, depois podem conseguir fazê-lo, dizer qual é a chave secreta. Se, entretanto, vocês querem mandar uma mensagem usando uma outra chave, porque aquela já foi comprometida, têm problemas, não é? Como é que conseguem entrar em contato com o general que está num teatro de guerra e dizer, olha pá, agora a chave passa a ser esta? Isto aqui, vocês dizem, ah, mas nós agora não estamos assim, não estou assim em guerra, mas eu digo, vocês fazem compras online, não é? É a mesma coisa, vocês estão, querem combinar com o site de e-commerce, qual é a password que vão usar na vossa comunicação? Como é que, como é que vocês combinam com esse site, qual é a password que vão usar? Estando a usar a encriptação por chave simétrica, vocês sentem seguros a mandar as passwords pela internet? Estão a perceber, quer dizer, porque se medem, ah, sim, sim, vai encriptar, calma lá, mas vai encriptada como? Vocês combinaram alguma chave para encriptar? Estão a perceber, a gente usa isto e toma isso como garantido, mas há aqui problemas para resolver. Não é? Percebem? Muito bem, este aqui é o problema da criptografia por chave privada. É, como é que eu consigo combinar uma chave com outra pessoa? Vamos, já iremos analisar isto. Vamos ver aqui, em criptografia por chave privada, os tipos de cifras que usam. Há bocado falei nesta, cifra de substituição e de transposição. Ah, bem, isto aqui, se calhar, são conceitos muito simples, não é? A cifra de substituição é o seguinte. Eu tenho aqueles símbolos, podemos pensar nas letras, vá, e vou substituir os As por outro símbolo qualquer, por X, por exemplo, e os Bs por um número de 3, para perceber, e os Cs por, ok. Cifra de substituição, eu substituo um alfabeto por outro, ok? A cifra de substituição, que, creio eu, será a mais conhecida, é a cifra de César, e também é aquela que é considerada a mais antiga e usada em situações reais. Usado nas guerras de caldo, quer dizer, já falei sobre isso, em que é que consistia a cifra de César? Substituía-se cada letra pela terceira letra seguinte. Por exemplo, esta mensagem, mensagem secreta, N, o M, N, O, P. Estão a perceber que está só para P, porque esta aqui é a mensagem cifrada. Vocês olham para esta mensagem e parece completamente indecifrável, é ou não é? Foi usada a cifra de substituição. Para cada letra, andou-se 3 letras à frente no artesitário. E já agora, como é que vocês fariam para decifrar? Andavam 3 letras para trás, está bem? Bem, aí está, uma forma engenhosa de fazer uma cifra por substituição. Naturalmente que, conhecendo-se o algoritmo, que era andar letras para a frente ou para trás, descobrir a chave não será muito difícil, não é? Só temos que experimentar andar uma para a frente, a ver se está, ou duas, ou três, ou cá. Rapidamente se conseguia ver qual seria a mensagem. Relativamente à cifra de César, ainda há aqui uma, que é, esta é mais fácil, que é o rote 13, que é andar 13 para a frente. Considerando um alfabeto de 26 letras, estão a ver? O A passa para o N, assim como o N passa para o A, se eu quero cifrar. Por exemplo, o Hello passa para o Rive. Ok? Está aqui explicado. Portanto, uma forma fácil, vocês se quiserem mandar mensagens secretas para as vossas namoradas ou namorados. Tenho aqui uma cifra usada há 2 mil anos, pode ser que consiga enganar os mais incautos, está bem? Estas cifras de substituição são vulneráveis a ataques em que se usa a frequência das letras. Ataques por frequência, da frequência das letras. Porque é assim, num texto, imaginem que analisou-se a frequência com que aparecem as letras de um texto cifrado. E aparece neste gráfico o que é que está. Imaginemos que o texto é em inglês, mas conhece-se a frequência das letras em textos em inglês. Em que o E, por exemplo, aparece mais vezes que todas as outras letras, seguida pelo T. Então podemos ver que, de facto, o E seria... Por acaso, esta aqui não... Pronto, ok. Esta aqui não é o texto cifrado, mas dava para ver que aquela letra corresponderia ao E, se tivesse usado cifra por substituição. Estão a perceber? Havendo muitas mensagens, ou havendo mensagens muito grandes, consegue-se fazer uma análise de frequência. E, dessa forma, tentar cracar a cifra de substituição, ou pelo menos, é uma forma, um ataque criptoanalítico que se poderia fazer. Percebem? Aqui temos para inglês, mas temos aí várias línguas, está bem? Nós até temos aqui o português. Qual é o que se usa mais? Acho que é esta aqui. É o A? Acho que é o A, a letra que usamos mais nos nossos textos. Está bem? Pronto. Aquelas máquinas que nós estávamos ali a ver, da Segunda Guerra Mundial, usavam cifras de substituição, só que eram polialfabéticas. Ou seja, encriptavam a primeira letra usando um determinado alfabeto, ou seja, aquela letra vai para aquela, aquela para aquela, aquela para aquela. A segunda letra, aquilo rodava e já estavam a usar outro alfabeto. Estão a perceber? Portanto, para que seja mais difícil de cifrar, está bem? Então, já estivemos a ver o que é que eram cifras de substituição e também quais são as fraquezas que têm, não é? E temos aqui outro que é a cifra de transposição. Transposição foi aquilo da tal cítala, que eu mostrei, não é? Que se enrolava no pau. Não houve aí substituição de letras. O que é que houve? Houve um rearrejo da ordem das letras. E, portanto, a cifra de transposição também é muito fácil. É só pôr as letras numa ordem que faça com que depois o texto seja elegível. Ora, ainda não vimos aqui, tirando essa cítala, não vimos aqui mais exemplos, mas uma característica é que acaba por ser imune à análise de frequência, pelo menos de uma letra. Porque já sabemos que os as, que lá aparecem, são mesmo as. E os as são mesmo as, certo? Só for reordenado. Pode não ser imune à análise de duas ou três letras em sequência, não é? Por exemplo, na língua inglesa, o T, H e E, aparece muitas vezes. E então pode-se ver aquelas sequências de letras, não é? Como é que seriam, não é? Esta poderia vir junto com aquela. Portanto, há aqui a escrita analítica que podem ser interessantes de fazer, está bem? Mas estão a perceber formas de tentar atacar as... Exemplos de cifras de transposição. Também podem usar nessas tais vossas mensagens amorosas. Estão a ver? Estou aqui para vos ajudar. O Railfence Cipher. Isto aqui é muito fácil, porque querem ver? Escreve-se a mensagem aqui na diagonal. Isto é, vai ter comigo na entrada. Estão a ver? Está-se a escrever-se aí na diagonal. E depois, a presença, apresenta-se o texto, tudo seguido. Primeiro aqui a linha de cima e depois a linha de baixo. E vocês olham para o texto cifrado e, de facto, está todo baralhado, não é? Uma cifra fácil de usar. Mas tenho aqui mais exemplos. Portanto, já tínhamos visto a cítala. Este aqui é o Railfence. Mas podem escrever em caracol. E depois, estão a ver? E quero escrever em caracol aquela frase em inglês. The great brown fox jumps over. Estão a ver? Mostrando em... Sem o caracol desenhado, fica isto. Também me parece uma coisa indecifrável. Bem, vocês podiam dizer o tal... Eu há bocado falei no T-H-E. Ora, T-H-E-A. Se calhar vai por ali. Não é? Estão a ver? Estão a ver como é que funciona uma cifra de transposição, não é? Vocês podem pensar aqui em percursos mais ou menos engraçados para conseguir cifrar e decifrar estas mensagens. Pronto. Já vimos aqui estas duas cifras, que são usadas em criptografia por chave simétrica. Para tornar estas cifras mais seguras, podem-se usar, por exemplo, em vez de só ser uma substituição, usar duas substituições. Se faz-se uma substituição e depois se faz-se uma substituição por cima da outra substituição, fica mais segura. Também se pode fazer duas transposições, ou seja, use transpões e depois use outra reorganização para voltar a transpor, fica mais segura. Mas o que se descobriu é que, para ficar mesmo muito mais segura, é usar uma substituição e depois uma transposição. É tal a cifra de produto, está bem? Lembra-se que eu falei a cifra por substituição, por transposição ou por produto? Já vimos o que é que era substituição, que é trocar as letras. Transposição, que é reorganizar a sequência das letras. Produto é fazer as duas coisas. Faz-se uma substituição das letras e depois faz-se uma transposição. Pronto, e isto aqui foi a base para as cifras modernas, está bem? Aquelas que ainda hoje são usadas. O Data Encryption Standard ou aquela que realmente é usada, que é o Advanced Encryption Standard. Estes algoritmos que usam a encriptação simétrica e cifras de produto, portanto o DAS de Ed77 e o Advanced Encryption Standard 2001, está bem? São cifras de blocos, ou seja, pegam na mensagem toda, dividem blocos, não sei quantos bytes ou bits e cifram essa parte. Depois passam para o bloco, depois passam para o bloco seguinte, está bem? Houve vários, apareceu o Data Encryption Standard, depois era o Triple DAS, mas que também, acho que estava aquilo três vezes, mas tornava-se depois demasiado moroso e não era tão seguro quanto o Advanced Encryption Standard, está bem? Podemos ter chaves de 128, 192 ou 256 bits, portanto a chave secreta é bastante grande, está bem? Ah, eu tenho aqui uns exemplos, se quisessem fazer isto em C ou PHP, depois podem ver nos apontamentos. Também, aqui com o advento da internet e na necessidade de transmitir coisas que vão sendo encriptadas conforme vão sendo enviadas, nomeadamente vídeos, áudios, surgiu uma cifra de stream ou de feixe, que é o RC4. Agora, esta ficha, a cifra de stream, é usada em vários protocolos na internet, desde logo, também no HTTPS, no app, que já não se usa muito hoje em dia para ligar por Wi-Fi, mas no WPA, no BitTorrent, pronto, eu tenho aqui em PDFs, SSHs, remote desktop, etc. Por exemplo, remote desktop, estamos a ver o ecrã que está do outro lado, está esse vídeo a ser transmitido, tem que ser, e sendo encriptado, não se espera que se gerar o vídeo todo para se encriptar, então vai ser encriptado conforme vai sendo enviado. Já agora, em relação ao app, que tem problemas de segurança, mas eu tenho aqui uma nota que não são títulos ao RC4, mas sim à forma como é gerada a chave, está bem? Portanto, aqui, quando se usa o algoritmo, tem que-se ter cuidado com os vários aspectos da sua utilização, porque senão podem-se criar vulnerabilidades em qualquer aspecto. Já agora, na altura que eu fiz isto, o RC4 era usado em cerca de 30%, portanto, cerca de um terço do tráfego HTTPS na internet. Está bem, só para ter uma ideia da importância disto. E o RC4 era um formato proprietário, só foi tornado público depois de uns anos, em 94, mas já há muito tempo também. E agora, que já vimos o que é que era em criptografia por chave secreta, não é? Vamos ver o que é que é isto de criptografia com chave pública, que pode parecer um contrassenso, não é? O que é isto? Então, a chave é pública, toda a gente conhece a chave, então como é que conseguimos fazer esta, a criptografia usando desta forma? Está bem, portanto, isto aqui é depois da década de 70, e a criptografia por chave pública vem resolvendo as questões-chave, que eu já tinha aqui referido, pelo menos uma delas, da incripitação por chave privada, que é como combinar uma chave com alguém, com o nosso interlocutor, que está remotamente localizado. como é que eu consigo combinar com ele uma chave secreta, em que eu estou a usar um canal de comunicação, que naturalmente não é seguro, não é? Você pode dizer, ah, eu telefono. Então, mas se o telefone fosse seguro, eu estou a mandar uma mensagem pelo telefone, certo? Estão a perceber? Portanto, aqui a questão é, como é que eu consigo mandar, combinar uma mensagem secreta com essa tal pessoa? Portanto, este é o problema que se está a resolver. O outro é das assinaturas digitais, que é enviada uma mensagem e ter lá a assinatura de quem envia. Uma assinatura digital. Nós, hoje em dia, necessitamos de fazer estas assinaturas, não é? Tem-se um documento, vai-se enviar pelo computador, e pede-se a assinatura digital. Tipicamente, agora a gente usou até o cartão de cidadão. Tem lá umas... Tem lá qualquer coisa, não é? Tal chave pública, para se poder fazer essa assinatura. Está bem, vamos ver isto. Então, esta criptografia por chave pública, na realidade, não usa uma chave única, que é pública. Não, não. Usa um par de chaves. E uma dessas chaves, de facto, é pública, mas a outra é privada. E estas chaves têm uma relação matemática entre elas. Portanto, são diferentes, mas a partir de uma não se consegue obter a outra. Quando eu digo isso, é... Não se consegue com o poder computacional que existe hoje em dia, em tempo útil, a partir de uma obter-se a outra. Está bem? E se falas até nos computadores quânticos, que poderão depois ajudar a clicar isto. Mas o problema... Hoje em dia, temos por garantido que não é fácil, a partir de uma chave, conseguir a outra. Está bem? Tem outra característica. Se eu encripto usando a chave pública, eu não consigo desencriptar usando a chave pública. Tem que ser usando a chave privada. E se eu encripto usando a chave privada, só posso desencriptar usando a chave pública. Estão a perceber? Estão a ver? A relação dessas chaves é esta. Isto é interessante. Ok. Então, como é que eu consigo usar esta encriptação por chave pública? Há aqui várias formas, está bem? Imaginemos que eu quero garantir a confidencialidade e a integridade. Ou seja, imagina que eu quero que alguém me envie para mim uma mensagem que só eu é que consigo ler. Está bem? Eu que sou destinatário, quero que alguém me envie para mim uma mensagem que só eu consigo ler. Então, quando alguém me vai enviar uma mensagem para mim, vai ter que usar a minha chave pública. Pega na mensagem e encripta-a com a minha chave pública. Qualquer um pode fazê-lo. Está bem? Porque a minha chave pública, como o nome indica, é pública. Mas se essa mensagem é encriptada com a minha chave pública, quem é que consegue desencriptar? Que sou eu. Só eu é que consigo desencriptar porque tenho que usar a chave privada. Mas quando eu vou desencriptar, eu consigo garantir que aquela mensagem é confidencial. porque quem é encriptou, mais ninguém com a chave pública consegue desencriptar. Só eu consigo. E também se aquilo, se o algoritmo funciona, é porque também não houve alterações à integridade da mensagem. Está bem? Portanto, consigo com isto confidencialidade e integridade. Pode dizer assim, posso não saber quem é que me enviou com certeza aquela mensagem. Porque qualquer um podia me ter enviado. No entanto, eu sei que mais ninguém a viu e a mensagem era aquela. Está bem? Estão a perceber? Mas isto foi com este exemplo. Eu queria receber uma mensagem com essas garantias. Agora, se eu quiser assinar uma mensagem. Ou seja, está uma mensagem e quero, sou eu, por exemplo, tenho aqui uma mensagem, quero enviar, mas quero assinar essa mensagem. O que é isso assinar? É que quem vai ler a mensagem tenha a certeza que fui eu que a criei e não outra pessoa qualquer. Então, como é que isso é feito? Eu tenho aqui a mensagem e eu vou... A mensagem vai ser enviada em Cleatex, está bem? Não é que não há que... Para já, vamos supor esta situação. Eu tenho a mensagem e eu vou encriptar a mensagem usando a minha chave privada. E ao lado da mensagem vou pôr a mensagem encriptada usando a minha chave privada. Quando isso é enviado, vai a mensagem e a mensagem é encriptada com a minha chave privada, está bem? Quem recebe essa informação consegue saber que fui eu que enviei essa informação? Ou que gerei essa informação? Porquê? Eles veem a mensagem, têm a mensagem encriptada com a minha chave privada, como têm acesso à minha chave pública, conseguem desencriptá-la. E conseguem verificar que as duas são as mesmas. Aliás, você até podia dizer, não, não, eu até excuso de mandar a mensagem original, mando só a mensagem encriptada com a minha chave privada e do outro lado uso a minha chave pública e desencripta-la. Qual é a garantia de quem recebe esta mensagem? Sabe que fui eu que a enviei. Mas toda a gente consegue fazer isso. Toda a gente consegue ler aquela mensagem, mas fiquei a saber que fui eu que a enviei. Portanto, vimos aqui duas formas de fazer isso. Estão a perceber? De usar, não é de fazer isso, é de usar criptografia com a chave pública. E vocês dizem, se calhar dá a gente que irá as duas coisas juntas. Que é, eu consegui enviar uma mensagem que mais ninguém consiga ler e que essa pessoa, quando recebe a mensagem, tenha a certeza que fui eu que a enviei. Estão a perceber? Então, de facto, com a criptografia com chave pública, consegue-se fazer isso. Querem ver? Eu, na realidade, o que eu faço é, não é bem isto, mas, ok, eu pego na mensagem e inscrito-a usando a minha chave privada, está bem? Embora, normalmente, tipicamente, eu não uso diretamente a mensagem, mas uso um racho da mensagem, também já vamos ver isto mais à frente, e um timestamp, mas, ok, eu pego na mensagem, encripto com a minha chave privada e depois, eu, se quero enviar esta mensagem a alguém, eu encripto isto tudo com a chave pública dessa outra pessoa. Estão a ver? Ou seja, quem é que consegue ler aquilo? Só aquela pessoa tem que ter a chave privada, mais ninguém consegue. E quando ele desencripta essa mensagem, o que é que lá vê? Vê algo que só pode ser desencriptado com a minha chave pública. Portanto, ele sabe que fui eu que enviei. Então, conseguimos aqui ter uma mensagem que só aquela pessoa consegue ler, mas tem a certeza que fui eu que a enviei. e, portanto, consegue-se a tal confidencialidade e a tal autenticação, que é a integridade, o novo púdio e a garantia de quem enviou. Está bem? Estou a perceber? É isto aqui a utilidade desta criptografia com a chave pública. E, portanto, conseguimos fazer esta parte da mensagem. Eu ainda não falei, foi sobre como fazer a partilha das chaves. mas já vou fazer, já vou falar de seguida. Para já isto é usado em... Pronto, é aquela criptografia que nós agora usamos. Está bem? Eu acho que nós fizemos isso num trabalho de sistemas distribuídos em que tivemos que partilhar a chave pública com os outros computadores do plástico. Pronto, exatamente. Podem partilhar, isso é partilhar a chave pública, mas aquilo quando eu digo partilha de chaves, é para usar para usar encriptação simétrica. Ou seja, aquilo que vamos ver agora é usando aqui algo que até para mim foi precursor dessa tal encriptação por chave pública, um algoritmo que permite a dois interlocutores chegarem a um consenso em relação a uma chave que vão usar, uma chave secreta. E nessa comunicação entre esses dois interlocutores podemos ter adversários a analisarem toda a comunicação. e o que é que este algoritmo faz é que embora temos adversários a analisar toda a comunicação que está a ser feita, os dois interlocutores chegam a uma mesma chave e quem está a ver essa comunicação não consegue saber qual é. Está bem? Isto é um algoritmo muito importante, é o algoritmo de Diffie-Hellman. Está bem? E que permite fazer isso. Portanto, dois interlocutores definirem uma chave privada. Vejam aqui este aspecto. A encriptação por chave pública é computacionalmente mais intensiva do que a encriptação por chave privada. Então, normalmente, o que acontece numa comunicação na internet é que inicia-se com a encriptação por chave pública até para se definir qual é a chave que se vai usar e depois continua-se a partir daí com a encriptação por chave simétrica. Está bem? Ou chave privada. Ora, então, isto aqui é um algoritmo que apareceu em 76 por um senhor chamado Diffie qualquer coisa e Hellman qualquer coisa e ele baseia-se nesta questão matemática que é a dificuldade a dificuldade que existe em calcular logaritmos discretos. É o problema do logaritmo discreto. Está bem? Ou seja, querem ver? Embora, mesmo sem perceber muita matemática, olhem aqui. Eles baseiam-se neste princípio. O cálculo de A levantada X modo Q pode saber o A e saber o Q. Este cálculo é rápido. Portanto, Y igual a... Portanto, calcular o Y a partir de A levantada X modo Q é fácil. O que é muito difícil é o inverso disto. É calcular o X sabendo o resto. E o X é o logaritmo na base A de Y modo Q. Isto é muitíssimo difícil de calcular se estivermos a falar de números muito grandes. Estão a perceber? Eles até têm aqui a dizer que para fazer este cálculo são precisas duas vezes o logaritmo na base 2 de Q multiplicações e neste é Q levantado a 1,5 operações. eu se se vos mostrar o que é que isso significa portanto se virem aqui o quanto é que é 2 log 2 de Q 2 log 2 de Q vamos supor que o Q que eles falam em números muito grandes antes eu pus 10 levantado a menos 9 portanto 1 e 9 zeros para calcular isto são precisas 60 multiplicações certo? O inverso que era o Q levantado a 1,5 já precisa enquanto aquele precisa de 60 este precisa de 31.000 multiplicações pronto isto aqui levantado a 9 mas se a gente fizer por exemplo levantado a 12 aquilo passou para 79 aquilo levantado a 12 já passou para 1 milhão de multiplicações estão a ver a diferença para números muito grandes o número de multiplicações é de contas que é preciso fazer é tão grande que são precisos anos e anos milhares de anos para se conseguir obter o Y percebem quando se diz que é matematicamente difícil conseguir isso pronto então temos aqui uma operação que é muito fácil de escutar no sentido e muito difícil muito difícil que com o poder computacional que temos demoraria muitos anos por isso é que eu também quando falei nessa questão dos computadores quânticos se o salto de poder computacional for enormíssimo esses milhares de anos que demoram podem ser reduzidos até ser algo que passa a ser execuível está bem portanto é esta coisa até mesmo das proteções que a gente usa hoje em dia aquilo é é seguro mediante o poder computacional que existe naquele momento porque no futuro poder-se-á conseguir cracar com o aumento do poder computacional também mas neste momento é o que se passa é isto pronto então eu até tenho aqui um exemplo de utilização do Divi Realman isto aqui até é algo que se consegue se consegue ver claro que na realidade isto é feito com números muito grandes mas eu até posso fazer aqui um exemplo com números bastante mais pequenos para já eles teriam que concordar há sempre partes que são comuns são sempre iguais por exemplo o módulo aqui foi 353 claro que é um módulo muito grande mas aqui este exemplo é isto e o e o A é também um número 13 portanto isto aqui é conhecido toda a gente conhece isso mesmo os adversários na comunicação pronto é isto entretanto se eu quero comunicar entre a Alice e o Bob a Alice escolhe um número aleatório também um número primo pode ser mas normalmente fazem isso números muito grandes e o Bob escolhe outro então vamos ver esta comunicação entre a Alice e o Bob mesmo que haja gente aqui à escuta portanto para calcular o valor de Y o que é que a Alice faz o 3 era aquele que já se sabia e o módulo também era aquele que já se conhecia vai fazer 3 levantado ao número secreto que ela definiu e obteve 40 está bem já no seu computador fez esta conta e o Bob fez o mesmo calculou o 3 ok com o seu número secreto móvel 353 e obteve 248 até aqui tudo bem foi cada um no seu computador mas ninguém sabe isto o que é que vão fazer eles vão eles vão pegar nestes números como tiveram e vão transmitir-los uns aos outros um ao outro ou seja a Alice vai mandar o resultado só o resultado 40 para o Bob e o Bob vai mandar 248 para a Alice e o adversário ou algum inimigo pode estar a ver qual é a questão a questão é que eu já vos disse que sabendo o Y é muito difícil obter o X certo portanto embora o o adversário o espião possa obter este número 248 ele no seu tempo de vida não consegue obter o X que lhe deu origem que é o 233 embora saiba o 3 e o 353 estão a perceber por causa daquela particularidade matemática esse tal problema dos logaritmos discretos está bem ok mas o que é que a Alice faz a Alice mandou 40 vai receber 248 certo o que é que ela vai fazer ao 248 vai elevá-lo à sua chave secreta e vai obter 160 e o que é que o Bob que recebeu 40 vai fazer com o 40 vai elevá-lo portanto fazer a potência de 233 que é a sua chave secreta e ao fazer as contas vão ambos obter o mesmo número 160 que passa a ser a chave secreta e reparem que o adversário como não consegue fazer o cálculo do tal logaritmo discreto não consegue obter estes números e mesmo estando nestes meios inseguros chegam ao mesmo número reparem porque é que isto se nós só olharmos para a potência vocês já ficam a perceber porque é que são iguais reparem aqui no caso da Alice ela vai fazer ela vai receber o 3 levantado a 233 que foi enviado pelo Bob e ela vai vai elevar tudo isto a 97 portanto é 3 levantado a 233 levantado a 97 e o Bob que vai fazer é 3 levantado a 97 levantado a 233 então a ver exatamente e estas duas coisas são iguais só se vocês fizerem 3 levantado a 4 levantado a 8 é o mesmo que 3 levantado a 8 levantado a 4 qualquer número está bem? e portanto eles conseguem fazer isso usando se usarem valores muito grandes eu até tenho aqui um exemplo querem ver eu até tenho aqui por exemplo eu estive vendo o TOR na documentação o tal número primo o tal Q é isto em hexadecimais estão a ver o comprimento desta coisa? eu tenho aqui o algoritmo aqui com números querem ver em que a Alice escolhe 18 a chave privada e o Bob escolheu 12 e fazendo as contas no final a chave secreta que obteve da Alice é o 1453 e o Bob 1453 mas eu posso mudar por exemplo em vez de 18 ponho 16 estou a ver o evento 12 ponho 13 aquilo faz cálculos dá valores diferentes mas no final obtiveram sempre o mesmo valor estão a perceber? e portanto digam lá é um uma forma engenhosa de conseguir pôr duas entidades distantes e a conseguirem combinar uma password secreta mesmo usando um que é assim um meio que é inseguro estão a perceber? o meio é inseguro pode haver gente a ouvir imagina vocês estão a pegar no telefone estão a comunicar com o outro lado e sentem à escuta mas no final cada um fica com um valor secreto que só ele consegue usar é ou não é interessante? ok e pronto e esta matemática até acho que se consegue explicar pelo menos perceberem aqui com a questão das potências certo? ok pronto aqui está o falazado Diffie Hellman aquilo foi o tal exemplo do que se usa para o número Q que fui buscar autor até tenho aqui se vocês quiserem ir mesmo confirmar qual é ok a partir deste deste algoritmo estes três senhores o Rivest Chamir Adelman está a sigla RSA trabalhava no MIT no Massachusetts Institute of Technology pronto inventaram esta criptografia pura chave pública está bem? porque aquilo ali foi só o advento pronto eles para além do Diffie Hellman vão usar eu não vou estar aqui a explicar isso mas usaram uma outra para além desta da dificuldade em calcular o logaritmo discreto usaram outra que é a complexidade em calcular fatos primos de um número muito grande a divisão por fatos primos é aquela coisa que vocês faziam não é? três vezes dois dá seis ou não é? três vezes dois vezes cinco de modo a que não se possa ter outros fatores fazíamos isto na escola pronto a complexidade em calcular fatos primos de números muito grandes aliada ao dos logaritmos discretos conseguiram um algoritmo em que vão gerar o tal par de chaves está bem? eu tenho aqui explicado meus apontamentos e também com números pequenos que podem analisar mas não é no objetivo para mim o Tiffy Hellman era algo que se podia aqui explicar com com relativa facilidade também pronto e eu tenho um par de chaves cá está há partes que são comuns das chaves e há partes que aqui é privada e aqui é parte pública aqui com números pequenos com cálculos está bem? pronto e aqui a forma como depois desencriptar também tenho aqui exemplos como podem usar a chave pública em C Sharp ou em PHP se precisassem muito bem está bem? então já tivemos a ver a chave privada a chave pública há aqui uma mais uma coisa que também é importante falar que é o hash que vocês se conhecem que é a encriptação num único sentido não é? nós temos um uma coisa qualquer e vamos calcular o hash dessa coisa qualquer e obtemos um número que por exemplo tem um cheiro quero calcular o hash de fecheiro é como se fosse um check sum só que aqui algo mais complexo com mais bits eu tenho ali um fecheiro eu calculo o hash até que vocês usam para quê? para garantir que não houve para garantir integridade daquele fecheiro vamos buscar uma versão do Linux faz o download daquilo e lá diz qual é o hash o sh1 daquele cheiro vocês no vosso computador podem calculá-lo também e se os hash forem iguais há garantia que aquilo que vocês fizeram download era exatamente aquilo que estava lá no site certo? não sei se já viram isso então o hash é aqui uma técnica criptográfica que produz um número a partir de de uma mensagem que pode ser um cheiro a particularidade é que se nós alterarmos um bit que seja naquela mensagem original existe a probabilidade de que cada bit do hash também mude a probabilidade de 50% dos bits do hash portanto uma pequena alteração na mensagem faz alterar de forma brutal o hash os hash são muito facilmente calculados mas depois são difíceis de reverter mais uma vez é esta questão também e que a gente usa para garantir a integridade dos dados existe uma outra utilidade que é muito usada pelos hash que é nas passwords já já falámos ao longo do curso várias vezes que as passwords não devem ser guardadas em clear text deve ser feito o hash das passwords está bem que é porque aqui mais uma vez para dar mais segurança às passwords para depois não se conseguirem usar essas passwords caso sejam descobertas noutros sites estão a perceber e usa-se isso está bem mas não eles podem ser atacadas usando força bruta e ataques posicionais nós aqui nesta disciplina já vimos até o MD5 que é uma técnica de hash e até mostrei sites que ajudam a cracar esses hash certo? lembra-se quando falámos em signal injection ok então tem aqui também só usando força bruta o tempo necessário para desencriptar um hash em que a chave fosse 32 bits eram 2 milissegundos 168 bits passavam a ser nem consigo dizer isso 5,9 vezes 10 desmatada 30 anos vão ver com o poder computacional da altura mais uma vez pois isto vai mudando conforme os computadores vão ser mais potentes também ok então a partir dos hash também se conseguem autenticar as mensagens agora que eu falei dos hash lembro-se há bocado quando falava da encriptação por chave pública para fazer a assinatura eu não faço a assinatura da mensagem não o que eu faço é assim eu pego na mensagem e calculo o hash e depois vou assinar o hash estou a perceber que é muito mais rápido já falei que a encriptação por chave pública é mais memorada que a outra mas aquilo que não é só isso portanto tenho a minha mensagem calculo o hash e depois vou encriptar o hash usando a minha chave privada e tipicamente com timestamp também com uma data que depois aparece também no texto e então e depois é a mensagem com esse hash encriptado que é encriptado com a chave pública do destinatário o destinatário como ele tem a chave privada abre vê a mensagem calcula facilmente o hash volta o timestamp que lá está aplica-lhe o timestamp com o hash e a minha chave pública e ele consegue ver de facto aquela mensagem veio por mim e portanto recebeu uma mensagem secreta que só ela consegue ler está íntegra até porque senão nada disto funcionava nem o hash e sabe que fui eu que a mandei e eu não posso negar-me a dizer que não fui eu que mandei aquilo portanto podem usar o hash dessa maneira está bem ok também portanto tipicamente depois tinha aqui mais uma data depois era aqui a parte das assinaturas e tais era este o modelo que eu queria mostrar e que eu acabei de falar também está a mensagem tem aqui o hash encriptado que eu já privada depois enviado só para referir mais uma vez que tipicamente numa comunicação que vocês fazem na internet usam começam por usar a encriptação por chave pública e depois terem a chave secreta passam a comunicar usando a encriptação simétrica porque é mais rápida também eu aqui nos neste apontamento também falo lá acerca do do MAC message authentication code que a tal coisa usa uma uma chave e a mensagem e faço o hash disso e depois há o HMAC que é isso com em que a mensagem é feita uma operação aritmética que é o ROR o SHOR com com um conjunto de números para aquilo ficar maior e para e são feitos dois rashes um dentro do outro para aumentar a segurança e depois falo aqui sobre certificados digitais vamos só ver aqui rapidamente o que é que são certificados digitais atenção é assim já vimos esta questão da encriptação por chave pública e vocês já dizem epá aquilo ali já faz tudo o que a gente precisa será qual é o problema para já é assim as pessoas têm que ter acesso à minha chave pública tenho que haver um sítio onde eu ponho a chave pública todos têm acesso e depois não é isso é quando eu estou aqui e estou peguei na chave pública de alguém eu tenho a certeza que aquela chave pública é mesmo daquele alguém como é que eu sei que aquela chave pública é mesmo daquela pessoa ou daquela entidade ou se estou a fazer compras como é que sabem que aquela chave pública é mesmo da Amazon estão a perceber e esse é um problema vocês têm uma chave pública mas como é que sabem que é da Amazon ou não é ali de um adversário qualquer de um atacante qualquer que se quer fazer passar pela Amazon para vos vender alegadamente qualquer coisa então vocês dizem então é preciso haver mais uma entidade que exatamente que certifique que aquelas chaves públicas são mesmo verdadeiras idóneas então existe um conjunto de entidades que têm que ser idóneas não é e que elas próprias assinam a chave pública das outras entidades claro por um preço e então por isso é que temos os certificados digitais o que é que é o certificado digital aquilo ali tem a chave pública da da entidade onde estamos a aceder e essa chave pública a ter lá um conjunto de informações não é mas nomeadamente está assinada com a chave privada da tal entidade certificadora que é idónea e que nós conseguimos ir à entidade certificadora ver qual é a chave pública dela da chave da entidade certificadora para conseguir desencriptar essa informação para ter a certeza que aquilo está tudo é tudo idóneo está bem claro que no certificado depois tem lá mais algoritmos que são usados mas a questão base é essa está bem então essas entidades assinam as chaves as chaves públicas está bem mesmo depois nos aplicados há umas mas não vamos falar só isso pronto acho que a base é essa e com isto acho que já foquei aqui os aspectos mais importantes também eu aqui estava depois a falar quais são os algoritmos que são usados nomeadamente no hash o que se deve usar é o SHA o secure hash algoritmo o MD5 também já vimos aqui que não é muito seguro certo em base da zoom e depois até estou aqui exemplos de utilização eu também tinha aqui a usar a password como é que é a password em Linux vocês depois se quiserem experimentar aliás eu isto aqui até posso experimentar aqui se eu posso partilhar portanto uma das formas de ter a password em Linux é é uma variante do do data encryption standard ou do MD5 mas também tem o SALT o SALT é é é é um valor aleatório é isto que aqui está o que é que permite o SALT permite ser mais difícil tracar a password porque às vezes esses password são até são palavras dicionárias não é nome do cão da namorada data de nascimento e então se podia ser fácil para um atacante conseguir usando força bruta ou ataque que era ataque por dicionário tentar descobrir qual era a password se tiver um SALT o MD6 resultante tem o SALT portanto essa coisa concatenada com aquilo que nós escrevemos e o SALT concatenado com aquilo já não é uma palavra de dicionário já é uma coisa esquisita já é muito já fica muito mais difícil portanto se eu se eu executar este comando vai-me pedir aqui uma password o no exemplo que eu tenho no no meu no slide é test e aqui está a password que é usada nomeadamente em Linux este $1 significa que foi usado MD5 depois estão a ver aqui qual é o SALT está aqui o SALT e depois o que tenho aqui é o RASH da password pronto mas isto tudo é guardado professor existe um que se chama figlet não sei se já ouviu falar sim sim este era um que era tradicional mas pode-se usar outros e pode-se nós eu aqui usei tal menos um põe aqui mas posso pôr o outro lógica 2 para ou zero já não sei qual é mas existem vários algoritmos e a gente pode-se usar o OpenSSL permite muitas outras coisas também mas esse que estavas a dizer tem alguma particularidade? não senhor eu estava-lhe a perguntar porque eu nunca percebi como é que ele funciona porque ele também não sei está bem? sim sim mas de um texto pequenino é que ele transforma num texto gigante pois deve acrescentar o tal SALT aleatório mas já agora só falando um bocadinho do SALT e em termos práticos por exemplo para vocês imaginemos que na base de dados do utilizador querem guardar a password encriptada ou seja tipicamente pegam na password que o utilizador pôs e usam o hash por exemplo SH1 mas mais seguro que isso é pegarem na password concatenarem com um número aleatório com um valor um aleatório qualquer e concatenar e desculpem e fazer calcular o hash desse número aleatório que será o SALT com a password só que ao fazerem isso nessa base de dados tem que guardar além do login o SALT e a password que usaram que é para da próxima vez que a pessoa entrar exatamente está bem ok é só parece óbvio mas fazer isso ok pronto e depois também aqui há cerca do mail só queria falar aqui do Pretty Good Privacy por acaso não pus aqui a data em que apareceu mas que foi desenvolvido por Phil Zimmerman já há uma data de anos entretanto depois ficou pago mas entretanto também surgiu o GPG que é o GNU Privacy Guard que faz a mesma coisa e que o que vos permite é por exemplo usava isto no Thunderbird que é um leitor de mail tinha lá dava para usar o o GPG lá e dava para mandar mensagens usando encriptação de modo que ninguém conseguisse ver qual era o conteúdo do mail não é vocês podiam mandar o mail de várias maneiras mas podiam ser mensagens que vinham assinadas vocês podem assinar saber que vem de vocês e que mais ninguém leu está bem e pronto isto é usado já falei também no SSL e pronto acerca de de encriptação era isto que vos queria transmitir está bem agora só aqui e aí e aí